Aqui em Três Lagoas não poderia faltar, né, infelizmente, violência doméstica. Uma mulher foi mantida em cárcere privado aqui em Três Lagoas, Albert? É verdade, Ana. Uma mulher de 40 anos, né, ela foi espancada e ela chegou a ficar presa, infelizmente, pelo marido. Isso aconteceu na tarde de ontem, na tarde de domingo, viu? A vítima contou que o marido chegou alterado em casa, passou a agredi-la, né, e mesmo com a mulher no chão, esse suspeito continuou agredindo a esposa, acabando machucando ela. Após essas agressões, esse homem ainda trancou a mulher em um dos quartos da casa, Ana. E aí quando o suposto autor, né, ele foi no banheiro ali, num momento ali de distração, a vítima conseguiu fugir e acionar a polícia. Segundo o registro policial, a vítima estava com ferimento no rosto, estava muito fraca, bem debilitada, bem assustada. Ela contou que é casada com esse suspeito há 13 anos e esse homem, ele foi preso em flagrante, tentando fugir do imóvel. Esse caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e esse covarde está à disposição da justiça e deve ficar um bom tempo aí, né, para não cometer mais isso, essa covardia.